Olá, boa tarde. Mais de 3 milhões de hectares serão destinados à reforma agrária e à preservação ambiental. As terras ficam nos estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondônia. Daqui a pouco, aqui em Brasília, será realizada a cerimônia de transferência dessas terras. E quem tem mais informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniel. Esta destinação das terras faz parte do programa Terra Legal do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A divisão das terras é a seguinte. Pouco mais de 3 milhões e 200 mil hectares vão ser destinados para a conservação ambiental nos estados do Amazonas, Pará, Rondônia e Acre. E outros 86 mil hectares vão ser destinados para a reforma agrária nos estados do Amazonas e Pará, beneficiando mais de 1.015 famílias. Ao meu lado está Elisete Pereira de Oliveira Souza. Ela mora no município de Itinga, no Maranhão, localizado a 650 quilômetros de São Luís. E ela está representando aqui as famílias que vão ser beneficiadas com reforma agrária nos estados do Pará e do Amazonas. Elisete, o que você faz lá na terra onde você já mora e agora você vai receber o título da terra representando essas famílias que também vão receber esse título no Amazonas e no Pará. Lá nós criamos caprinos e ovinos, como complementação de renda. E você é professora e à tarde trabalha lá na terra? Sim, trabalho pela manhã, noturno matutino, e à tarde me dedico às atividades mesmo lá da terra. E como que é a criação? Qual que é a quantidade de caprinos e ovinos que vocês criam? 150, mais ou menos, a gente cria para o abate, para o consumo da carne. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de transferência de terras para a reforma agrária. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto